Por muita gente, ó, porque ontem, nosso querido apresentador Ratinho passou por uma cirurgia No hospital Albert Einstein, em São Paulo O que que aconteceu, Fer? Então, gente, olha o que que aconteceu com o Ratinho Todo mundo quer saber, né? Ele operou o joelho Foi isso, nada de grave A notícia foi dada, inclusive, através das suas redes sociais, né? Ele postou nas redes sociais E o Ratinho disse que o procedimento era necessário Pra ele andar na linha Vamos ver, olha ele só Esse é meu patrão Fala, Ratinho 5 horas da manhã, tô aqui no hospital Eu chego mais perto, pra filmar mais tarde No hospital Albert Einstein Operou o joelho A situação Ele ficou com a Operar o joelho É pelado Aqui Jume, tem uma faca que eu me ajudei aqui E vou ver se consigo andar Que faz uns 5 anos que eu tô andando nem mantendo Então, vou colocar uma prótese de joelho aqui Como você disse, a dona Solana O senhor tá andando torto? É, minha mulher falou que eu tô andando no pé de centro Eu fiz aquele caminhão com o pé de centro Maravilhoso, a gente já trabalhou com o Ratinho, né? A gente já trabalhou com o Ratinho Na CNT Ratinho A gente trabalhou com ele, conheceu ele lá E ele é sensacional Um cara muito 10 Muito divertido Realmente o carinho Qual que é o problema do Ratinho? Solta a punta Ah, para de... Eu vi ontem, tá? Você não inventa aí, Didi Você não... Não mente Não mente Ela tá com essa mania Ela tá com essa mania Ontem ela falou o finalzinho Eu prestei atenção Eu servo Eu servo Eu servo Eu quero dar maçã Mas o senhor já pode comer? Eu quero ver Eu operei a perna Eu não operei estômago Eu não operei fígado Eu não operei... Eu fumo com a perna? Vai com a perna comer? Acho que não Eu te dou a perna Eu te dou a perna Tem que ir Toma Volta de interdito Eita Ele é muito engraçado Ele queria comer, né? Eu não operei a perna, não a barriga Exatamente Melhoras pro Ratinho Claro, agora ele vai fazer Que nem a Luciana Gimenez Menos grave Por exemplo, o do Ratinho Foi uma cirurgia E ele agendou A Luciana Gimenez Foi um acidente Então não dá a comparação Mas tem que fazer que nem ela Agora atender todas as recomendações médicas Pra que ele se recupere bem E vai dar tudo certo E como ele mesmo disse Andar na linha, né, seu Ratinho? Andar na linha, seu Ratinho Só não abre muito Que o trem te pega A gente ama por demais, Ratinho Comunicador Paranael É isso aqui, né? Surratinho Vamos ver Ratinho